Oi, meus amigos, vocês me juntaram? Claro, eu queria saber. Eu quero saber se vocês sentem bem para o dia, vocês são optimistas? Claro que estamos optimistas. Nós sabemos que somos um bom time hoje e provavelmente nós vamos ter batido muito, 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 muito. O meu amigo dinamarquês aqui está bastante confiante e eu vou perguntar para ele se ele acha que esse é o melhor time, como muita gente entende, desde 1986, daquela Dinamacina que chegou a golear o Uruguai por 5 a 0. As pessoas dizem que esse time da Dinamarca é o melhor desde 1986. Você concorda? Sim, provavelmente, mas nós temos muitas doenças na Copa do Mundo, mas, você sabe, o nosso start de 2011 vai ser muito bom hoje. Ele diz que provavelmente sim, é o melhor time desde 1986 e está muito confiante de que a Dinamarca vai começar muito bem hoje. Então, você tem uma chance ou algo? É, para ganhar a Copa do Mundo, claro que nós temos. Nós estamos muito bons hoje este ano e eu acho que nós estamos muito confiante sobre essa Copa do Mundo. Eu acho que nós podemos ir todo o caminho. Você está prontos para cantar no estadio? Sim, nós vamos tentar, mas... Você vai passar um pouco de sua voz com nós? Sim, claro. Vamos lá. Um, dois, três, vamos. Obrigado, galera. Tenha um bom dia. Até a próxima. Boa, né? É, gostei.